Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, tem muito senador que está se escondendo da reforma da Previdência. Eles estão parecendo aqueles ladrões, aqueles delinquentes que usam bonezinho, usam capuz para assaltar alguém, algum estabelecimento. E eles, normalmente, eles exigem que a vítima nunca olhe para os seus rostos, para os seus olhos. Mas sempre tem uma camerazinha escondida que grava a cara do delinquente, a cara do meliante. E assim está funcionando a internet de uma maneira geral. Muitos senadores ainda, com as velhas práticas e com os velhos mecanismos, eles ainda não se adaptaram à transparência que a internet possibilita. E hoje nós vamos revelar as práticas de alguns que estão malocados, estão escondidos, mas o rosto deles e o comportamento ficarão marcados para todos sempre. Pelo menos a gente espera aqui no YouTube. E se os vídeos viralizarem, chegarem muitas pessoas, quem sabe a gente não consegue reverter alguma coisa na consciência dos nobres parlamentares. Aliás, antes que eu me esqueça, você que está chegando agora, se inscreva aqui no nosso portal, não deixe para depois. E espalhe o nosso vídeo para onde você quiser, porque o nosso propósito aqui é jogar luz sobre temas que são totalmente escondidos ou são deformados para o povo brasileiro. Bom, então vamos seguir aqui em frente. Como vocês sabem, muitos desses senadores se elegem invocando o nome de Deus e muitos deles se dizem temente a Deus. Somente que, no entanto, quando eles chegam no Congresso, jogam a Bíblia dentro da lata do lixo e acabam por apunhalar às costas os seus fiéis eleitores e crentes eleitores. E a gente está vendo isso na reforma da Previdência. Alguns políticos estão, inclusive, ignorando aquilo que a Igreja Católica, que é a base religiosa ainda muito forte na maior parte do Brasil, está apregoando. Vamos ver aqui o que diz a nota da CNBB. E você não viu isso na TV Globo, você não viu isso na Bandeirantes, você não viu isso em jornal nenhum, porque a CNBB, simplesmente preocupada com os rumos da reforma da Previdência, editou a seguinte nota. Os bispos reafirmam que a Previdência Social possui uma intrínseca matriz ética. Ele é criado para a proteção social de pessoas que, por vários motivos, ficam expostas à vulnerabilidade social, idade, enfermidades, acidentes, maternidade, particularmente as mais pobres. Nenhuma solução para equilibrar um possível déficit, ou seja, mexer com dinheiro, pode prescindir de valores éticos, sociais e solidários. Isso é uma nota da CNBB em 2017. De lá para cá, a CNBB não alterou o seu posicionamento. E agora a gente viu uma situação extremamente bizarra, que foi uma reunião pelo trigésimo aniversário de uma praça que tem lá no Ceará, que é chamada Praça dos Romeiros. Isso foi inaugurado há 30 anos atrás com a participação do político Tasso Gereissat, ele foi chamado lá para ser homenageado. Só que quando ele chegou lá, achando que ninguém estava se tocando o que está acontecendo na Previdência, porque ele é o relator da reforma da Previdência no Senado, ele teve que escutar o seguinte pronunciamento do frade que estava lá, do freio. Vamos lá. Senador, a igreja no Brasil anda muito preocupada, muito, com a reforma da Previdência. E o senhor é o relator dessa reforma. Eu vou fazer um pedido ao senhor, em nome de São Francisco de Assis. Em nome de São Francisco, leia a nota da CNBB. E se possível, senador, vai à CNBB para um encontro com os bispos da CNBB. Porque nós, padres e os bispos, nós carregamos esse olhar, senador. Nós comungamos essa dor, senador. Nós apalpamos esses corações, senador. Nós vamos nessa... Gente, tinha gente pra caramba nesse encontro aí, né? Vamos seguir aqui. ...casas, senador. Nós enxugamos lágrimas. A gente sabe o que é a fome. O que é uma família desempregada. E uma coisa que nos preocupa é que todas as vezes que se faz a reforma da Previdência, diz sempre o seguinte, o mercado espera a reforma da Previdência. A economia internacional espera a reforma da Previdência. Olha a cara do senador. Ele estava num assim, meu Deus do céu, me chamaram aqui pra ser homenageado. Esse padre do capeta está me entregando pra todo mundo. Agora todo mundo no Ceará está vendo que eu estou presidindo a reforma da Previdência no Senado. Brasil vai sair da crise econômica depois da reforma da Previdência. Hora nenhuma a gente vê com responsabilidade dizer assim, a reforma da Previdência vai garantir nos direitos dos pobres. A reforma da Previdência vai garantir a comida na mesa dessa gente. A reforma da Previdência vai possibilitar a tantos homens e mulheres que já se aposentaram e que tem que tratar da família com aposentadoria. Então, senador, nós trazemos essa preocupação. E eu gostaria, em nome de São Francisco das Chagas de Canindé, que toda a sua atuação fosse e continuasse sendo, e mais agora, como um articulador de encontros. E que o senhor leve na menina de seus olhos estes rostos que estão aqui. Que o senhor leve, senador, quando o senhor for à tribuna, quando o senhor for negociar, quando o senhor for discutir com outras lideranças, leve o rosto do seu povo nordestino. Olha, gente, eu vou colocar a descrição desse vídeo para vocês. Tem seis minutos e um pouquinho. E não dá para o senador dizer que não foi advertido dessa situação. Se bem que, já que citamos tanto as questões bíblicas ultimamente, eu me lembrei agora de Mateus 19, 24. É muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O senador Tasso de Eressat, provavelmente, é o senador mais rico da República. Segundo a declaração dele lá no TSE, ele tem uma fortuna de mais de 389 milhões de reais. Eu, inclusive, peguei aqui a listagem do senador. Eu vou colocar para vocês a descrição aqui do que tem declarado aqui em nome do senador. Tem terreno, empréstimo, apartamento em São Paulo. Tem dinheiro para caramba aqui, gente. Ações, 154 mil. Tem outra participação no Claridem Bank de 4,7 milhões. Aplicação no Bradesco de 6,8 milhões. O que mais? Tem ação do shopping em Guatemi de Fortaleza, 16 milhões. Olha, tem é milhão que não acaba mais. Eressat, participação, 72 milhões. Tem aqui saldo. Nossa, TV Jangadeiro. Gente, é uma lista aqui bonita. E o senador Tasso Gereissat, esse homem milionário, foi o escolhido para comandar a Relatoria da Reforma da Previdência lá no Senado. E como é que está rolando isso aí? Bom, ontem a TV Bandeirantes deu um briefing, que a Globo omitiu, do que está acontecendo lá no Senado. Eu trouxe para vocês. Vamos lá. O presidente do Senado... Opa, fala, meu filho. Dê uma travadinha aqui, vamos ver se vai. Opa, nosso programa, gente, não é... Ainda tenta negociar uma data para concluir a reforma da Previdência. A ideia era votar essa semana, mas parlamentares disputam uma fatia... maior do dinheiro, que vai ser arrecadado com o mega leilão do pré-sal no mês que vem. São 106 bilhões de reais que despertam o interesse de todos os envolvidos e um nome difícil para batizar a disputa pelo dinheiro. Sessão onerosa. A Petrobras já vai ficar com pelo menos 32 bi, porque gastou para explorar a área do pré-sal, que será leiloada no mês que vem. Olha só, gente. O governo de Messias foi eleito com a proposta de combater a corrupção. E o que faz o governo? Ele simplesmente usa da corrupção, que é simplesmente o comportamento de panfletar dinheiro do leilão do pré-sal para comprar senadores. E os senadores que estão se envolvendo nessa história, que nome a gente poderia dar para eles? Senadores bandidos. Porque um senador que está condicionando a votação da reforma da Previdência e, inclusive, votar a favor do governo, ou seja, votar a favor do mercado financeiro, das grandes corporações, dos grandes meios de comunicação, do governo e do Banco Central norte-americano, do FMI, do Banco Mundial, enfim, todo mundo que está envolvido querendo arrancar do orçamento brasileiro, arrancar dos aposentados dinheiro, essa moeda que está sendo utilizada, a gente não pode usar outro nome que não a moeda da corrupção. E os senadores que estão, mais uma vez, se envolvendo com isso, não podem declarar o mínimo de inocência, porque é o famoso toma-lá-dá-cá dos mais sórdidos que a gente tem história, tem conhecimento na história do Brasil. Vamos falar um pouquinho mais dos senadores que estão votando a favor dessa reforma, atendendo a pedidos. Muita gente fala assim, ah, professor, fala de alguns aqui. Então, quase que eu fiz uma enquete. Esse nobre senador aqui é o Eduardo Girão, lá do Ceará. Ele é um empresário, ele tem empresa de segurança, tem hotel, ele tem um patrimônio bacana e prometeu combater a corrupção. No entanto, o senador também está aguardando o leilão do pré-sal para saber se ele vai votar contra o povo ou não. Ou seja, se chover dinheiro para que o senador indique nas suas bases eleitorais, ou seja, se ele conseguir salvar alguma coisa diante dos eleitores escolhidos para ele, ou por ele, ele vai votar a favor da reforma da Previdência que vai ferrar com todos os trabalhadores do Brasil. Ele é do PROS, do Ceará. Esse aqui é o senador Ângelo Coronel. O senador Ângelo Coronel, ele foi acusado de ter distribuído R$ 566 mil a assessores dele do gabinete, ou seja, um trambique violento também. Ele é do PSD na Bahia e ele tem uma casa de R$ 4 milhões, mais de R$ 4 milhões, um bairro nobre de Salvador, um homem que a gente não pode dizer efetivamente que tem uma vida franciscana, uma vida bíblica, uma vida onde ele esteja muito mais próximo dos pobres do que dos ricos. O senador também, ele votou a favor dessa reforma que a gente não pode dizer nem um pouco que é uma reforma cristã. Esse aqui é o senador Roberto Rocha do PSB do Maranhão. O Maranhão, gente, é o estado mais pobre do Brasil. E o senador está votando exatamente contra esses eleitores, contra as pessoas mais pobres do Maranhão. 51% do povo do Maranhão vive com uma renda menor do que R$ 406. 81% do estado do Maranhão não tem tratamento de esgoto ou água potável, água encanada nas suas residências. E esse senador está votando contra essas pessoas que estão nessa situação. Vamos pegar aqui mais um senador para a gente ir fechando aqui nosso ambiente. Isso aqui é a cara do senador Tasso Gereissati, que tem uma fortuna, até coloquei por extenso, R$ 389.019.698,70. Ou seja, não é uma pessoa que possa dizer que a reforma da Previdência vai prejudicá-lo. Esse aqui é o senador do Piauí. O Piauí, gente, esse aqui é o senador Ciro Nogueira, 51 anos. Ele também tem um patrimônio declarado de R$ 23.314.000. E o Piauí é o 24º estado com o pior IDH do Brasil. O senador Ciro Nogueira, semana retrasada, ele foi surpreendido por uma matéria no Antagonista que demonstrava que ele gasta R$ 12.000 com aluguel de Hilux lá no Piauí, de uma picape 4x4 lá no Piauí, e gastou, na semana retrasada, R$ 3.990 em combustível para jatinho. Quer dizer, o senador, ele de fato deve ser uma pessoa muito preocupada com o transporte público, com a situação do trabalhador de uma maneira geral, porque deve ser muito difícil se deslocar em terra, em ar, e por aí vai. Gente, hoje a gente fica por aqui. Eu apenas trouxe mais alguns temas para a sua reflexão. Espero que vocês reproduzam o nosso vídeo o mais que for possível. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.